Juro que eu tento Faço o momento, agora eu esqueço Não sou detento, eu não to dentro Não obedeço Cadê o bom senso? Eu não sou feito pra seguidor Eu me ausento desse convento Pau em Jamelo Sentei ser normal, mas não me deixou Agora me provou que nasci pra tu Calma, a vida que me separou do caminho que tu sempre me indicou É hora de mostrar que a calda engrossou Pra quem me diz que to errado, cê inventou Papo é raro, mas eu falo, digo sim que eu sou Rap, não me importou, qualquer que eu indico Juro que eu tento Juro que eu tento Juro que eu... Então vem qualquer um que eu papo O papo é nem o rapper faz o que eu faço É chato, só me dá um beat que é vapo Eu gasto, eu produzo mais que eu papato Eu mato qualquer um na rima, é fato Mano, se eu tomar ritalina, eu infarto O passo do meu corre-che é muito rápido Lápido, choque, vocês tipo zap Dos aptidão pra seguir na missão Por ano de montão, mas não precisa não Estouro em um ano, se eu sigo o plano Em três, tô tocando show lá no Japão Em cinco aposentos sem satisfação Foi um monopólio sem competição Juro que eu tentei ser um cara normal Mas eu fui convocado e não vou dizer não Paciência e rapidez Indecência em bom inglês Eu já tentei ser mandado que nem tu Mas eu me fiz sair do bando de infeliz Entrei no bonde de quem quis A minha marca é permanente Eu não escrevo mais G-G Juro que eu tento Obrigado.